Espaço pra se aproximar da área, limpo, soltou a bola pro Dodô, pintou o gol, bateu, rasteiro, pega Oliveira! A boa combinação, olha a movimentação do Dodô, partiu legal, ajeitou o corpo, movimentação do Dodô, aí o Dodô ficou olhando pra bola. Bruno Moraes partiu legal, pintou o terceiro, saiu Oliveira, tentou a pinta, Bruno Moraes, defendeu Oliveira, vai pro chão, a bola vai pra fora, escandeio! Correio, né? Ou ter chutado ou cortado pro outro lado. Fez a defesa o Oliveira, a bola espirrada, foi pra fora, o Bandeira deu escanteio, olha o lance. Com a dividida, o Bruno Moraes chegou a reclamar. Deu um chutão, Bruno Moraes vai acreditando no lance, Oliveira saiu da área, atirou de cabeça, vai tentar pegar o rebote, é no top, pro Danielzinho, levantou, Diego Tavares partiu, a bola foi muito longa, Oliveira já aciona rapidamente o Ratão, Martins aqui na lateral, chegou na linha de fundo, vai cruzar, levantou, bola fechada, pega o Oliveira. A bola venenosa, perigosa na pequena área, tomou um borisotido. Oliveira põe a bola no chão pro Atidão Heleno, o Everton Heleno se machucou no último lance do primeiro tempo, e foi substituído no intervalo. Como precisa de gol, então, o Toríba chama Magno Alves. Vem aí, o Magno Alves na equipe do Novo Horizonte. E aí vem pro ataque, o Bota Fogo, no lançamento, para o Bruno Moraes, a área de Oliveira. Os gols, faz um chutão pra frente do João Lucas, a bola atravessando o campo. Éder de cabeça atrasa pro Oliveira. Impresso no Horizontino. Virou o jogo, buscou o Bruno Moraes lá do outro lado, a bola vai muito fechada, chega pro controle do goleiro Oliveira.